Capitone, na descida do elevado Paulo de Fontaine, um menino de velocípede, ele leva o velocípede lá pra cima, a gente, claro, protegeu aí o rosto do menino, mas você vê que é um menino bem pequeno, no máximo uns 8 anos de idade, e ele vai pro meio da pista, com os carros passando, ele repete isso durante algumas vezes, um perigo enorme pra ele, pros motoristas, pra todo mundo, muito abandono desse menino, tento parar ali sozinho, né, Edmilson Avelã, uma cena triste de ver, né? Olha, esse é um momento muito perigoso, ele tá bem ao lado dos carros, vem descendo um outro ali, logo atrás dele, olha que momento perigoso, é, no nosso primeiro momento, nós cobramos da guarda municipal, porque que a guarda municipal não retirou esse menino, né? Porque é importante dizer, olha ali, olha o carro ali, freando, indo mais devagar, buzinou, o menino vai pro aconçamento pra tentar evitar atropelar o menino. E ele vai subir novamente, vai correr risco novamente, enfim, por que que nenhum guarda municipal, logo ali na frente, há guardas municipais, em frente à prefeitura? Essa é uma via de grande movimento, né, Edmilson Avelã, é bom a gente destacar isso, é uma cidade nova, é bem em frente à prefeitura, cheio de câmera por ali, tem guarda municipal, tem sete rios, e o menino faz essa operação arriscadíssima, algumas vezes e ninguém faz nada. A guarda municipal justificou dizendo o seguinte, que quando os guardas identificam, eles vão lá, retiram para o trânsito e orientam a criança ou até os pais. Mas nesse caso, ninguém viu nada. Mas esse é um caso mesmo social, Ana. Ali embaixo nós sabemos que muitas famílias acabam morando ali. A prefeitura já fez algumas atividades ali, fechou as entradas que tinham ali, tirou que as pessoas moravam de fato ali, essas pessoas... Olha só esse momento, ele perde o controle. Então, olha o guarda sendo logo ali em frente à prefeitura, nós mostramos um guarda municipal ali. Então, é...